Pega o coração, esporte de alegria 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 Cheio de caras de morada e desagrar do nosso sol Ensorio em uma soltária, com os presos e esperança Vai, de amor meu sobe, meu sol é só solto Para o meu mar de Jesus e por um Com o meu sol já não me veio Nem me confesso nos deixou de ver uma história É a vacia de novo e vai Vai tirar a minha voz e canta Não sou de sua canção Para onde alguém que você cantou Não vai, eu tô, eu tô, eu tô Viva, 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 viva Vem lá, tá só, é boa É a vacia de novo e chira E chira a fantasia Pois vai, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Nada me é só assim, eu não quero saber Eu esqueci, eu me lembrei de ser real Eu esqueci da mente a homenagem Nem o seu nome, nem o espaço invadiu Seu coração é um palco, eu não me enxergo É a vacia de novo e vai, eu não me enxergo Ao esquerdo, esquerdo, vai, eu te enxergo Demb 결 de inspirar O some é você que é? Doce é você que é quem é? Eu sou estrela, estrela, estrela Qu那就 ao te adiantou Hoje é você, hoje é você que é个 destino O some é estrela, estrela, estrela Muito obrigado! Salva! 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 Muito obrigado, Lilo do Corpo!